Vamos ler, irmão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 18, onde diz a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Glória a Deus! Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito de Deus. Glória a Deus! Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. Eis que uma mulher, que havia já doze anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Porque dizia consigo, se eu, tão somente, tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, tirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus. E pôde-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se naquela notícia por todo aquele país. Somente esses versículos, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, viver com Cristo, andar com Cristo, Irmãos, hoje, como nós vivemos e andamos, é tudo pela fé. É tudo pela fé. Porque nós não vemos o Senhor Jesus. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós não tocamos no Senhor Jesus, como muitos tocaram. Mas nós, irmão, através da fé que está dentro do nosso coração, nós o conseguimos tocar. Porque sabemos nós que em nós habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós estamos num momento de provação, num momento de muita dificuldade, irmãos, nós olhamos de um lado para o outro e não vemos uma saída, não encontramos uma solução para as nossas necessidades. Irmãos, e chega o momento em que nós já não temos mais para a quem correr ou a quem recorrer. Então nós precisamos de ter uma fé sobrenatural. E não tem nada melhor do que ter a fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E tudo o que nós cremos no Senhor, nós alcançamos. Irmãos, eu sirvo a Deus desde a minha meninice e eu posso dizer para vocês que eu já vi muitas obras, tanto no meu corpo físico, como na minha vida espiritual, na minha vida dentro da minha casa, quando ainda jovem, e na minha vida após casamento, no meio dos meus filhos, na vida da minha esposa. porque eu não tenho dúvida, irmão, do poder do meu Deus. Eu sei que, às vezes, nós sofremos, nós choramos, nós padecemos, porque nós queríamos ver uma obra na nossa vida ontem. Mas o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, é que prevalece na nossa vida. Em nós está a fé e pedir para que essa fé gera em nós a esperança. E a esperança gera em nós a paciência para que nós possamos alcançar e esperar e confiar que mais tempo, menos tempo, o Senhor Jesus chegará na nossa vida. Então, irmãos, hoje, passados-se muitos anos de caminho, não precisa mais eu falo da minha pessoa, irmãos, eu não sirvo a Deus pelo que muitos falam, pelos que muitos prometem, eu sirvo a Deus, irmão, na simplicidade, porque nos primeiros passos de vida, desde que eu me entendo, irmão, aí com meus cinco, seis anos de idade, eu aprendi a confiar em Deus, a orar a Deus, a buscar a Deus. E dentro da nossa casa eu vi muitos milagres. Eu vi milagres, irmãos, que muitos não acreditariam, porque eu já vi o paralítico andar dentro da minha casa. Eu já vi dentro da minha casa o Senhor trocar o coração da minha mãe, que era um coração condenado, ela tinha problema de chagas, e Deus curou, deu um coração para ela, que hoje, com 82 anos, é um coração de uma jovem, louvado, seja o nome do Senhor. E tudo isso nós conseguimos através da fé e da oração a Deus. Porque nós aprendemos desde pequeno que nós temos que orar. Não dá para nós vivermos orando 24 horas, mas nós conseguimos tirar uma hora, uma hora e meia por dia para conversar com o Senhor. E a oração, irmão, ela pode muito nos ter os efeitos. e quando nós oramos, nós oramos para um Deus vivo, nós oramos para um Deus que tem boca, fala, tem nariz, cheira, tem ouvido, ouve, glória o nome do Senhor. Ele não está intacto, parado, não, irmão, ele está em movimento, olhando e movimentando as provações da nossa vida. E nós lendo essa palavra aqui, não é diferente do que aconteceu aqui, porque diz-lhes estas coisas. Chegou um chefe, eu adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha o poder da fé. Irmão, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. e eis que uma mulher que havia já doze anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Louvado seja Deus. Irmãos, em outras partes do Novo Testamento, fala-se desta mulher que ela foi empurrando para chegar até onde o Senhor Jesus estava. foi fácil para ela? Não, irmão. Porque ela sabia que ela era uma mulher que ela não podia estar ali devido a sua enfermidade. Ela era uma mulher que ela era desprezada. Ela não podia viver no meio da sociedade. Mas, irmãos, ela sabia que tudo que ela tinha feito de nada valeu. Todo o dinheiro que ela gastou em doze anos não trouxe a cura para a tua enfermidade. mas ela sabia que naquele homem estava o poder da cura. Estava o poder do milagre. Glória e o nome do Senhor. Então, ela não se reteu em chegar, irmão, se esforçar para ir até onde ela precisava de chegar. Irmãos, diz aqui que chegando ela por detrás dele, tocou a orla do seu vestido porque dizia consigo se eu tão somente tocar no seu vestido ficarei sã. Olha o poder da fé agindo na vida dessa mulher. Você acha que nós, eu, você, irmão e irmã, é diferente desta mulher? Não, irmão. Nós somos iguais a ela. No momento em que nós olhamos e não temos mais aonde correr e recorrer, nós temos que correr ao mestre. E quando nós recorremos ao mestre, nós alcançamos vitória, alcançamos resposta para os nossos pontos de interrogação. E aqui, irmão, ela voltou e Jesus voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele poderia falar, não, você tocou em mim e o meu poder, a minha fé, porque eu sou filho de Deus, eu tenho poder sobre todas as coisas, eu tenho poder sobre a tua enfermidade também. Então, a tua enfermidade foi curada porque você em mim tocou. Não, mas ele falou, a tua fé, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Irmão, doze anos de prova, doze anos com aquela hemorragia, irmãos, mas num instante, com o abrir da boca do Filho de Deus, ela sentiu a tua carne curada. Glória, o nome do Senhor. Irmão, e Jesus chegando-se na casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, porque o ser humano, irmão, somos todos iguais. Quando nós vemos algo acontecer na vida de alguém, a primeira coisa que vem é o alvoroço, é querer dar notícia, é querer falar, é querer entender o que está acontecendo. Mas em nós, irmão, não cabe entender, em nós só cabe crer. E aqui, irmão, ele falou, disse, retirai-vos, que a menina não está morta, porque muitos já viam ali um cadáver, já não via mais uma pessoa, um ser humano, eles achavam que o fôlego de vida havia se retirado daquela menina. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmão, ele falou, a menina não está morta, mas dorme, e como a incredulidade sempre está no coração, na mente, a boca fala que o coração está cheio. Eles riram do Senhor Jesus, eles riam dele. E logo que o povo foi posto fora, irmão, tem coisa que as pessoas não é nem digno de ver o Senhor Jesus fazer. Tem muitas coisas que Deus não opera na nossa vida, irmão, por causa da incredulidade que está dentro de nós. Às vezes, a gente vai falar para alguém, olha, eu estou esperando em Deus, para que Ele possa me dar uma casa para eu morar, eu estou esperando em Deus para que Ele possa curar uma enfermidade. E muitos, irmão, não acreditam, muitos zombam de nós, muitos falam, vai esperando, não vai correr atrás de alguma solução na terra, não, fica esperando de Deus que você vai ver o que você vai alcançar. Muitos riram de nós, mas bem-aventurado, irmão, é aquele que quando alguém zomba de ti, zomba, dele como um cristão da fé que está dentro do vosso coração, ele não se sente intimidado, ele não se sente envergonhado, tem em si a força suficiente para dizer, olha, o meu Jesus, ele operou no passado, ele curou fúlgios de sangue, ele curou o paralítico, ele curou o cego, glória e o nome do Senhor, ele expulsou o demônio, e ele não mudou, ele falou que tudo que nós pedíssemos em teu nome, ele faria, então eu creio que assim como ele foi na vida daqueles, ele também será na minha, glória e o nome do Senhor, irmão, e logo, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, glória e o nome do Senhor, até o dia de hoje, essas notícias, elas são espalhadas por todos, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de fazer mudança, ele tem o poder de transformar, irmão, o Senhor aqui, olha, era duas situações, uma situação de uma pessoa que já estava morta, e outra situação de uma que já estava condenada à morte, porque, irmão, o sangue é vida, e se ela não do jeito que ela estava indo, a tendência era morrer, mas quando o Senhor Jesus manifestou, o milagre aconteceu, o poder do Filho de Deus se manifestou na vida daquela mulher, e curou o fluxo de sangue, o poder do Filho de Deus se manifestou na filha, na vida daquele chefe, e deu a vida para a tua filha, porque a vida e a morte está na mão do Senhor, a palavra de Deus nos convida, irmão, a acreditar no poder do Filho de Deus, não tenha dúvida que o Senhor Jesus pode fazer uma obra na tua vida, não tenha medo, bendito é o nome santo do Senhor, de confiar, porque aquele que confia no Senhor, irmão, ele vê obras, ele vê milagre, ele alcança a vitória, e se hoje você está assistindo, irmão, está vendo esse culto, bendito é o nome santo do Senhor, mas você não tem força, não tem fé, já não tem mais ânimo, bendito é o nome santo do Senhor, porque está desgotado as suas forças, a tua energia está como esta mulher que tinha um fluxo de sangue, de tanto perder sangue já estava anêmica, já não tinha mais força para nada, mas ela precisava de chegar aonde o Filho de Deus estava, glória ao nome do Senhor, e através da pregação desta palavra, o Senhor Jesus te diz por esta palavra, creia somente e verás a obra de Deus, acredita no poder divino, bendito é o nome santo do Senhor, e esta enfermidade ela não será para a morte, mas você vai glorificar o nome do Senhor, a filha estava morta, e o Senhor deu ao Pai a alegria de abraçar de novo com a sua filha viva, a mulher tinha uma hemorragia, mas o Senhor Jesus deu a ela a condição de viver sem aquela enfermidade, irmão para o nosso Deus nada é impossível quando nós acreditamos no poder do Senhor Jesus e nós colocamos ele na frente de tudo sobre a altura sobre a profundidade sobre a largueza tudo na mão do Senhor é esperar confiando porque a vitória é certa bendito é o nome santo do Senhor não tenha dúvida irmão do poder do teu Deus muitas vezes nós estamos dentro de uma casa de oração e ali alguém manifesta para contar um milagre para contar uma obra e muitos estão ouvindo a obra mas não acredita mas não acha que é possível o Senhor Jesus fazer irmãos eu digo que eu nasci para crer glória e o nome do Senhor e se o Senhor Jesus pregou alguma vez da tua vida se o Senhor te fez uma promessa glória o nome do Senhor e você por algum motivo alguma razão está meio descrente abraça com esta palavra nesta noite e fica ciente que nada mudou o plano do Senhor na tua vida é o mesmo glória o nome do Senhor essa enfermidade ela não vai te levar para a sepultura mas essa enfermidade vai te dar a condição de glorificar o nome do Senhor vai te dar a condição de dizer Deus é bom ele cumpre a tua promessa na nossa vida irmão a palavra de Deus ela tem vários momentos várias formas de trabalhar tem dia em que nós estamos tão fraco tão frágeis que nós achamos que nós não vamos nem parar em pé tem dia que nós estamos tão vulneráveis irmão que nós vamos para a casa do Senhor com uma sensibilidade tão grande que nada para nós está bom nós não conseguimos um espaço para nós mas uma coisa é certa você pode não achar uma colocação para você em qualquer lugar em qualquer ambiente mas você tem que deixar uma colocação em você para o Espírito Santo de Deus agir e o Senhor te manda pregar hoje por esta palavra mesmo que você esteja hoje desacreditando no poder na força do Espírito Santo pela situação a qual você está passando acredita nesta palavra o Senhor tem poder nos céus e na terra o Senhor tem poder de fazer uma obra o Senhor tem poder de fazer uma transformação na tua vida o nosso Deus irmão ele é presente ele está na tua vida ele está na minha vida e hoje o Senhor te diz não desanima em correr em buscar em empurrar os obstáculos para poder tocar no Senhor Jesus tenha fé irmão tenha fé porque a fé é tudo que nós precisamos para alcançar da mão do nosso Deus um milagre creia somente viva uma vida de fé em todo momento da tua vida não deixa ninguém tirar de você esta fé que Deus colocou pelo teu Espírito Santo aleluia essa palavra hoje irmão ela vai de encontro com alguém e você às vezes já pediu oração e falou Senhor eu estou cansado de orar por esta causa eu já não aguento mais pedir eu já não aguento mais bater na porta mas o Senhor te diz por esta palavra não desanima glória o nome do Senhor porque a tua vida ela está nas minhas mãos a tua saúde ela está nas minhas mãos eu uso do homem para beneficiar o homem eu uso da mulher para beneficiar a mulher e quando a tua fé vacila que você olha de um lado para o outro já não vê mais a condição do homem do ser humano te ajudar aí você coloca a mão na tua cabeça e fala Senhor agora só o Senhor na minha vida glória o nome do Senhor aí você quebrou todos os obstáculos da tua vida e entrou e se entregou ao Senhor Jesus pela fé e falou Senhor cuida de mim porque eu sou pó eu não eu não aguento mais glória o nome do Senhor e quando você abrir a tua boca e falar Senhor eu não aguento mais haverá de encontro com as tuas palavras a palavra do Senhor Jesus a tua fé te curou a tua fé te salvou glória o nome do Senhor creia irmão nós não estamos aqui para dizer que Deus mudou ou não nós estamos aqui para dizer para você ele não mudou muitos podem não entender a forma que nós pregamos a palavra mas o importante é você ouvir e entender a voz do teu Deus é acreditar que a palavra é de Deus que a palavra não vem do irmão Daniel porque nós não temos poder da cura nós não temos condição de curar ninguém mas aquele que nós servimos o leão da tribo de Judá ele falou que se nós pedíssemos ele faria e hoje por esta palavra bendito é o nome santo do Senhor através da oração nós pedimos ao Senhor para que ele vá de encontro com a tua casa com a tua família com a tua necessidade bendito é o nome santo do Senhor com esta porta fechada com este obstáculo que está te impedindo de clamar de pedir de buscar em nome de Jesus Cristo lazareno caia por terra toda dúvida toda incredulidade e que a fé manifeste na tua vida e receba da mão do Senhor aquilo que você busca como esta mulher buscava há doze anos buscava e o Senhor apareceu na vida na vida dela demorou doze anos mas na vida da filha daquele homem talvez apareceu em menos de uma hora porque para Deus o relógio do céu não é o mesmo nosso o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso então vivamos nós no tempo do Senhor acreditando na providência divina buscando sem cessar porque a porta se abrirá e você vai glorificar o nome do Senhor espalhou-se aquela notícia por todo aquele país que assim seja que assim seja e essa notícia irmão a qual você tanto espera ela possa se espalhar e você juntamente com a tua família com a tua casa glorificará o nome do Senhor está aqui a palavra que Deus tem mandado para nós eu creio de alma irmão que o Senhor vai fazer um milagre vai fazer uma obra vai fazer bendita ou omissão todo o Senhor algo que você possa falar foi Deus que fez não vai ficar dúvida dentro de você você vai crer vai crer que foi da mão do Senhor que não poderia vir de outro lugar a não ser da glória celestial a palavra que Deus manda Deus seja louvado amém amém Obrigado.